E assim se inicia mais uma pescaria, 10 minutos de pescaria, 15 minutos aí Diego, vou mostrar pro pessoal aqui que não é fake news Ó, tá aqui ó, sabe que, 14 Calamã, sabe que, 14 Ó, tô aqui na água, vou ter um pezinho pro alto Desceu, dois toquinhos, enrola, dois toquinhos, enrola Dois toquinhos, enrola, um toquinho, enrola Dois toquinhos, enrola, um toquinho, enrola A crocha, enrola, de novo, lá no fundo Bateu no chão, bateu na live Dois toquinhos, e vem recolhendo, devagar Vamos ver, vamos ver, galera Quanto tempo eu vou pegar um peixe Vamos ver, vamos ver Opa, opa Calma Calma, a crocha, de novo, se cresce Ó, apitou, hein, garminho apitou, hein Ó, estão vendo em cima, ó Prochou, tá lá no fundo Ó Dois toquinhos, ó Pegou, pegou, ó, ó Tá roubando, garretilha cantando Garretilha cantando, hein Ó, ó Cês viram que não é fake news Ó, ó A retilha cantando, ó A retilha tá cantando Agora A equipe jogou pega Aí o Diego Ó Não consigo nem trazer pra cima Tem paciência Freio ajustado aqui Dragzinho aqui Seja que eu esqueço, mano, peça Puxou pra cima Frouxo, enrola Pra não perder o peixe Calma É, vai na torta Tá entortando a vara Aí, galera Ó o varal O varal tá vindo É, rapaziada Ó o varal Leitor Mota Segue o canal aí Ativa o sininho Pra vocês verem isso É varal, ó É varal É pela barriga, é tudo É real, hein Vocês verem não é fake news, não Valeu, galera Um abração Pode cortar aí Tchau